Foto Drivers, tudo bem com vocês? Pessoal, eu cheguei aqui. Como vocês pediram, a gente vai continuar as bandas pelas condicionárias. Então eu vim aqui em Porto Alegre, em um local que tem três condicionárias, uma do lado da outra. E agora a gente vai escolher um dos carros aqui pra pedir um test drive rápido. A gente não tá nem avisando aqui o pessoal. Vamos entrar, como sempre, sopetando a condicionária pra dar uma analisada em diferentes modelos. E aí, Bel, nós vamos ali do lado ou vamos aproveitar isso aqui que tem a porta aberta? Porta aberta. Porta aberta? Ar circulando. Pera aí que eu tô sem máscara. A ar circulando foi boa. Cara, olha só, dá uma olhadinha ali, ó. Eu não sei quais são as versões do Cactus direito, eu não conheço. Eu lembro que eu fui no lançamento dele, mas eu não tenho muita certeza nem qual que é essa aqui. Vamos entrar aqui rapidinho. Acho que não tem problema entrar com a câmera ligada. Vamos lá. Pessoal, vou tirar a máscara pra falar rapidinho, só pra vocês entenderem. Eu ainda quero me familiarizar exatamente com as versões do Cactus, mas obviamente eu tô aqui mais interessado no THP, que é o único SUV dessa categoria que tem um motor que faz 0 a 100 abaixo de 8 segundos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha se tem. Acabamos de pedir ali pra ele se tem o teste drive desse carro. Já vamos confirmar pra vocês, mas agora vamos só entender aqui as diferenças do 1.6 pro THP sem ser na questão apenas de motor. Beleza, pessoal. Eu ainda não entendi aqui a fundo qual que é a diferença na prática aqui, estética pelo menos, entre o THP, que é esse aqui que a gente já vai ver, e o 1.6. Na verdade, tô vendo aqui, ó. É a roda. Aqui, a roda não é diamantada como é lá. Mas tem um atraso, olha, que a roda é diamantada, mas ele não parece ser o THP. Eu vou entender tudo agora pra explicar pra vocês da melhor forma, tá? Lembrando, pessoal, esse aqui é um vídeo parte do nosso quadro de visita a concessionárias. Então, esse aqui, 1.6 automático, 118 cv. O retrovisor aqui já é pintado em preto. A longarina aqui, olha, ela é bem menos marcante do que lá. Olha ali, ó. E a maçaneta aqui, ela não é da cor da carroceria do veículo. Ela é bastante de plástico. Vamos ver o acabamento que o pessoal gosta de fazer de acabamento. Cara, tem bastante forro aqui na porta, na verdade. O volante, nessa versão, ele já tem comandos. Esse detalhezinho aqui tem a multimídia. Ela é bem um feeling de SUV com posição de dirigir. Interessante aqui, pra falar a verdade. A posição do volante, ela não é aquela posição que passa a impressão que tá dirigindo um carro pouco estável, tá? Já sentando aqui, ele tem um feeling de um hatch um pouco mais alto. E isso aí, conforme eu falei no vídeo até do Nivus, eu acho interessante, tá? A gente tem aqui os detalhes, nome Cactus azulado. Isso aqui não é em preto piano. Tem um aerofólio aqui. Então, essa aqui provavelmente é a versão com um volume de vendas maior. Eu quero até perguntar pro pessoal se vende mais o 1.6 aspirado ou o 1.0 turbo. E aqui o turbo, olha pessoal. Ele fica bem mais bonito mesmo, porque ele tem essa diferença aqui. O teto também, ele é de uma cor diferente da carroceria. Cara, fica bonito mesmo. É, com certeza essa aqui é a versão mais completa desse carro, tá? A gente vê aqui os bancos em couro. Deixa eu sentar aqui. Isso aqui tá massa, cara. Banco em couro. Multimídia. Botão de start-stop. Ar-condicionado digital. Tem esse detalhe aqui. Isso aqui eu achei massa. Vocês sabem que eu curto um acabamento bem pensado. Aqui preto piano. Tá. Interessante. Agora eu quero saber o seguinte. Será que a gente vai conseguir escalar aqui pra test drive? A gente chegou meio em cima do laço aqui. Tá. E agora esse aqui é o Cactus Fuel Pack. Tá. Ele é 1.6 também. Só que eu tô vendo que ele é muito parecido. Na verdade esteticamente, olha. A única coisa que ele muda em relação ao Shine Pack, que é turbo, é que o Fuel Pack aqui não tem o teto de uma cor diferente. Mas ele tem a maçaneta pintada em preto piano. Isso eu achei massa. Retrovisou em preto piano. Ele tem essa longarina que deixa o carro mais forte. Achei muito mais velho com a longarina do que os outros lá. E a roda também é uma roda diamantada. A roda 17 diamantada. Que deixa o visual muito mais atraente. Cara, isso aqui eu achei legal. Será que os outros tem isso aqui? Isso aqui lembra aquelas Mercedes, a A250 tinha isso aqui em uma época. A gente fazia uma curvinha. Não tinha reparado isso aqui antes. Vamos ver. Tá, mas esse aqui é 1.6 então, pessoal. Eu entendi que, na verdade, o Pack, né? Esse aqui é o 1.6 Fuel Pack. Ele deixa o carro realmente mais bonito, né? Com esses detalhes, esses cuidados. Pro visual ficar mais atraente. Cara, olha que massa. Entrou uma versão ali que eu não conheço, tá? Vou explorar ela com vocês. Essa versão aqui, eu confesso que eu não tinha visto ainda. Certamente é uma versão limitada. Essa cor aqui, pra mim, é a cor mais legal que tem no momento. É um cinza meio diferente, né? Não é bem nada do Grey, mas não é também um cinza convencional. Tem os detalhes aí. Em vermelho, a roda pintada de preto. Hoje é uma tendência aí pros carros ter a roda pintada de preto de fábrica. Essas versões mais específicas. E o teto também todo em preto piano com essas longarinas. Então é o seguinte, pessoal. Eu tô curtindo essas visitas a concessionárias. Porque a gente acaba descobrindo algumas versões dos carros que a gente nem sabia que tinha. Se alguém souber o nome dessa versão, já comenta aí pra gente. Tá, mas tô vendo aqui que é uma C-Series. Vou entender isso aí um pouquinho melhor. Painel aqui digital. É, C-Series, deve ser. Tá até no tapete aqui, ó. Painel digital. O volante, ele é diferente do volante da Shine Pack. Não imagino que essa aqui seja mais cara, tá? Do que a Shine Pack. Eu acho que essa aqui é uma intermediária. Mas externamente, até porque ela não tem banho de couro, ó. Mas externamente é realmente a mais bonita, na minha opinião. Beleza, pessoal. Agora que nós já vimos todas as versões aqui do C4 Cactus. Aliás, nós temos só o C4 Cactus aqui na concessionária. Eu, particularmente, acho que esse é o carro que deve ser olhado quando se pensa em Citroën. E a gente tá esperando apenas a confirmação do test-drive aqui. Já aqui, a gente não fez um aviso prévio da nossa visita. Aqui, como vocês gostam, né? A visita, a gente escolhe na hora onde a gente vai pra ser como se vocês estivessem visitando a concessionária. Comentem aí no vídeo já se a gente deixou de mostrar algum detalhe de algum dos carros. Eu vou percebendo as coisas junto com vocês. E uma coisa que eu percebi agora, durante esse vídeo, é que o volante aqui, ele é muito mais atraente. E a porta ali também fica mais interessante o acabamento quando é essa versão Shine Pack. Pessoal, conseguimos então um THP pra fazer um test-drive agora e ver se ele realmente dá um banho num pós-GTS. Então, pessoal, a galera da Lyon realmente liberou esse carro aqui pra gente fazer um teste sozinho, tá? Não vamos nem ir com o consultor juntos, que não é um carro de montadora. Já que a gente não tem previsão de receber um Cactus THP de montadora. Mas, cara, eu acho que é legal a gente trazer um carro diferente aqui pro canal, já que a gente fica sempre viciado em falar dos mesmos, né? Primeiro ponto aqui, tá? Que eu já percebi. Isso aqui eu achei massa, tá? O câmbio automático dele é um câmbio que a alavanca, ela se mexe bastante. Parece até a posição de câmbio manual. Não é aquela coisa meio monótona, né? De pra frente e pra trás. Isso eu achei bacana já na largada. E aqui que mostra qual que tá a marcha. Achei isso legal. Óbvio que a gente vai testar o S, né? Nesse carro aqui, logo menos, tá? O volante aqui, como eu mostrei ali dentro pra vocês, é aquele volante que tem uma pegada mais em couro, base achatada. Isso aqui é bem marcante também. E, cara, só olhando aqui, ó. Só sentando aqui nesse carro, eu já tô vendo que a posição de dirigir lembra bem mais um hatch mais alto do que um SUV. O que a gente aqui no canal vê como um ponto muito positivo. Porque, normalmente, isso aí quer dizer uma melhor dirigibilidade pro carro, tá? Mas, como eu falei, eu vou ver isso agora, tá? Esse carro aqui, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, pra quem acompanha o Top Drive há mais tempo. Eu fui convidado em 2017, se eu não me engano, ou em 2018, pro evento de lançamento dele, que foi lá em São Paulo, no Clube Médio. Eu lembro que deram pra gente testar o carro nas estradas lá por um tempo. Só que a gente testa tanto carro toda semana, que, cara, quando eu olhei pro 7.3, que é o que dizem que faz a ficha técnica desse THP, eu não acreditei. Porque é uma diferença muito absurda em relação à média do segmento. Se a gente for pegar um Nivus, por exemplo, Nivus Highline, que é o carro que todo mundo aí fala no canal, que a gente já testou e que anda bem, é em 10 segundos. Então, 7.3, cara, eu tava olhando. Vamos falar um pouquinho de ficha técnica. O Polo GTS, ainda que esse carro aqui tenha um perfil bem mais pro público feminino, se vocês analisarem as filmagens que a gente fez ali no showroom, o cara tinha um vermelho ali, que tava bem posicionado, angulado, que eu tenho certeza que o público feminino vai preferir muito mais, porque é um carro bonito, né? É um carro que chama atenção. Ainda mais quando ele tem o mix certo de cores, tá? Ainda assim, a gente tem um THP, que tem um motor aí que faz 7.3 segundos. A gente tem lançamentos hoje em dia, que tem um apelo muito mais esportivo, e não se tem uma explicação pra eles terem um motor que é defasado. E aqui, a gente tem um carro que ele atende a diversas perfis diferentes, e escondido nele, tem um dos motores mais potentes que são oferecidos no mercado nessa faixa de preço. Olha, pessoal, vou clicar no S aqui pra dar uma aceleradinha, tá? S e pé no fundo. Cara, não dá pra acreditar que é um SV compacto isso aqui. Não dá mesmo, cara. Vamos fazer o teste direitinho ali no nosso local oficial, mas a puxada que... Eu já tava esperando a puxada forte, tá? A puxada que ele dá é muito maracante. Ele chega a empinar a frente, você sentiu isso aí? Deu uma empinada na frente. 7.3 é um Jetta Highline, 2.3, né? 7.3 é um Jetta Highline, 7.3 é um A3, 1.8, Ambition. 7.3 é uma BMW 320, cara. É claro que se a gente for botar uma BMW 320, a BMW tem um papel muito mais esportivo, tem um autocontrol, vai sair na frente, nação traseira. Agora, o ponto é... É muito mais impressionante fazer 7.3 nesse carro aqui do que nesses outros aqui que a gente mencionou como esportivos. E não é assim... Ah, esse aqui faz 7.3, mas um esportivo no mercado faz 7.3. Não! O esportivo hoje em dia no mercado faz 9 segundos. Então, cara, eu tô achando bem impressionante. Bem que até já eu podia deixar uma semaninha com esse carro aqui. Ele não tem a borboleta, né? Que permitiria aí a gente usar um pouco mais o motor. Mas tem aqui o manual, né? Que a gente faz o mais e menos. Vamos usar o manual aqui, ó. Ó, o camisinho pequeno também, acho isso aqui legal, tá? Não é aqueles câmbio tipo chinês, assim, né? Que é desse tamanho, assim. O câmbio da Equinox lá, que é outra categoria óbvia, né? Mas, cara, isso aqui dá uma sensação de esportividade pro carro. E a posição de dirigir, então, é o que eu mais curti. Eu vejo aqui, ó, que o negócio é realmente uma pegada red. Se a gente for comparar esse carro aqui, até mesmo com o Golf, pessoal. O Golf do canal toma pau disso aqui. O Golf 06 8.3. É um segundo de diferença. Isso, claro, de acordo com a ficha técnica. O pessoal nos liberou esse test drive aqui. Até vocês podem ver como o carro tá adesivado. Então, a gente não vai até lá a estrada pra fazer, pra tirar o 0 a 100. Mas, vai dar pra ter uma noção aqui, ó. Vamos lá, baixa a marcha. Pá. Não, o carro... É pra quem... É assim, ó. O que que dá pra definir isso aqui, tá? É pra aquele pai de família top driver que tem que comprar um carro pra ele e pra esposa. A esposa valoriza muito o visual. Gostou do Cactus. E ele vai lá e diz assim, tá, então vamos pegar o Shine Pack. Porque tem uma coisinha a mais. E tem um detalhe a mais que faz toda a diferença. Aí, galera, se liguem só. Olha que bonitasso que é o 208 novo, tá? A frente esportiva e tudo mais, galera. Tá engloquecendo atrás de mim aqui. Mas, cara, se ele tivesse esse motor aqui, tava resolvido. Era o carro dos top drivers. Então, o que que nos resta aqui é a gente focar bastante aqui em aceitar aqui o SUV. Ó. Ah, tô distracionando, cara. Nossa, velho. Muito massa isso cair aqui, cara. Pessoal, aproveitando já, queríamos perguntar pra vocês o que vocês acharam desse ângulo novo aí que a gente tá filmando agora. Pra dar uma visão um pouco mais de driver aí pra vocês. Cara, esse carro é muito forte. Cara, toca no acelerador e já começa a distracionar. Outra coisa que eu curti muito desse carro, tá, pessoal? Cara, e assim, eu tô falando isso aí pra vocês. Porque são coisas que eu não tava percebendo que existia esse tipo de configuração dos carros no mercado, tá? Então, na verdade, eu achei que tava valendo bastante a pena esse test drive aqui. Mas, assim, olha. Normalmente, quando o carro, ele tem motor mais forte, ele tem direção super pesada. Volante pesado, né? Cara, esse é um dos volantes mais leves. Do segmento, eu acho. É muito, muito leve. Tá? Muito leve mesmo. Quando o carro, ele tem uma pegada, assim, de posição do volante, que é mais esportiva, como esse aqui, ele não é o SUV. Ele é um hatch e o hatch tá embaixo. Não é o que as pessoas querem. Então, esse aqui é um carro que ele consegue trazer pontos que a gente valoriza muito e que qualquer pessoa que goste de dirigir vai valorizar muito numa categoria que é muito desejada no momento, que é a categoria dos SUVs. Então, eu tô aqui, olha aqui, ó. Vou dar uma pisada pra vocês verem, ó. Cara, ele vai na hora. Nossa. E eu sinto que a suspensão dele também não é muito molenga, ó. Ele vai bem nas curvas que eu vi. Isso aqui, ó. Cara, eu curti. Tô curtindo dirigir esse carro aqui. Vamos ver se a gente acha algum ponto de melhoria. Vamos lá. Ó, o volante, cara, é uma mão, meu Deus, cara. Distracionando, pessoal. Distracionando direto. Ponto muito positivo isso aí. Vamos lá, vamos dar uma analisada nele aqui parado. Cara, que carro massa, cara. Chega a levantar a frente e tem esse volantezinho aqui que é base achatada, leve. Eu confesso pra vocês, tá, que eu tinha esquecido desses pontos aqui do carro. Tinha esquecido completamente. Por isso que eu curto fazer essas visitas a concessionárias, pessoal. Às vezes a gente fica muito pensando em uma opção, uma opção só, né? E não pensa no que o mercado oferece no geral. Pessoal, a única coisa que eu senti falta aqui nesse carro é que esse apoio de braço que ele deslize um pouco pra frente, ele fica rígido aqui mesmo, sendo a versão mais completa, tá? Porém, o que eu achei muito massa? Ele tem uma proposta que não tem em outros concorrentes do mercado e acha que os concorrentes deveriam, inclusive, se espelhar nesses aspectos. O que eu quero dizer com isso? Aqui, olha, isso aqui eu achei legal, tá? Eu vou botar o pé no freio pra tirar. Sensação bem clean aqui, bem limpa, né? Do miolo do carro, que é a parte central, tá? Isso passa aí uma impressão um pouco mais de carro premium, tá? Que tem um câmbio, que tem um aspecto esportivo nesse câmbio, tá? Aqui, a linha do painel, a forma como o painel, ela é desenhada, tá? Além de mostrar que é um carro que é voltado pra dirigibilidade, tá? Nós temos uma boa ergonomia, esse eu curti também, ó, bem boa a ergonomia dele. Acabamento também, pessoal, olha só, aqui, olha, não é plástico duro, é emborrachado esse negócio aqui, olha, tá? Até esse negócio é diferente aqui, esse pano, tá? Então, contrasta muito com o acabamento de outros carros que a gente tem no segmento, tá? E que tá funcionando, como a gente sabe, uma grande tendência aí, os carros, eles enxugarem o acabamento das portas, do painel e tudo mais. Agora, o ponto principal, qual que é a receita desse carro aqui no mercado, certo? Que pouca gente se deu conta disso, até eu não tinha dado conta disso, até vir relembrar o test drive do carro. Eu já tinha ido no evento de lançamento dele, e eu não lembrava disso aqui na hora de orientar a compra. Então, é um carro que, além dele ter uma boa ergonomia, sensação aí de hatch que é escassa hoje no mercado, ele tem também um desempenho, cara, que é absurdo. Só pra você terem uma ideia, um T-Cross Highline, que é o T-Cross que custa aí mais de 120 mil reais, ele faz 0 a 100 em 9 segundos. Um T-Cross Highline. Um Golf DSG, Golf T-Cross e DSG, faz 0 a 100 em 8.3 segundos. Daí tu tem um carro como esse aqui, que ele tá disputando de igual pra igual, em termos de equipamentos, com alguns outros carros no mercado, só que ele tem um 0 a 100 de 7.3 segundos, pessoal. E daí eu pensei assim, bom, 7.3 segundos vai ter alguma coisa que eu vou sentir na hora de dirigir o carro, que vai dar uma compensada nesse 0 a 100 aí. E não, cara, eu achei que o câmbio ele responde bem, tá? Pisou, o carro distraciona, e ainda, volante, eu achei a combinação perfeita. Eu, quando eu tô até no Golf, eu boto no modo individual com o volante leve e o carro esportivo. Mas aqui, o volante ele é muito mais leve que a média, assim, ó, pode fazer manobra com uma mão só, tá? Pra manobrar dentro de locais específicos, se acionar. E ainda tu tem um desempenho muito forte. Então, se torna um carro no dia a dia muito bom. Eu tô sendo o mais sincero e direto possível com vocês aqui agora. Podem apertar pro Sorucão, eu não parei de falar um minuto nesse teste aqui, que eu curti bastante dirigir esse carro. Então, eu confesso, pessoal, que quando eu tava pensando em banda por concessionárias, eu pensei em trazer algum carro diferente. Só que a gente conseguiu, então, o test drive desse THP, que a gente lembrou dele. Muito obrigado aí a Leon, de Porto Alegre, que cedeu esse carro aqui pra gente fazer o teste, tá? Por um tempo aí interessante, sem ter o consultório de vendas do nosso lado, pra gente fazer bem no formato que vocês gostam. E relembrar como que é dirigir esse C4 Cactus aqui. Então, comente aí se você cogitaria um Cactus THP. Eu olhei na loja, achei o carro muito bonito, eu já identifiquei. Vai ter muita gente que vai pensar somente na beleza do carro. E daí vai ter gente também que vai pensar somente no motor. Então, de repente, é um carro aí que pode agradar muito duas pessoas. Uma que não tá nem aí pra desempenho, mas foca no visual. E outra que não tá nem aí pra visual, mas foca no desempenho. Isso eu achei bem bacana. Então, pessoal, muito obrigado aí a quem nos acompanhou até o final desse vídeo, pra ver a historinha, como que funcionou. E comente pra gente se vocês querem que a gente continue fazendo isso. De entrar nas concessionárias de sopetão, gravar o showroom deles, já que pouca gente tá indo no showroom nas concessionárias. E nós, top drivers, sempre curtimos muito showroom de concessionárias. A gente sempre gostou disso aí. Quem gosta de carro tem a lembrança de anos atrás, quando era um evento ir no showroom na concessionária. A gente pode mostrar isso pra vocês, como se vocês estivessem visitando junto com a gente. E a gente pode, eventualmente, não é sempre que nós vamos conseguir, conseguir carros específicos pra test drive, pra mostrar para a galera aí do top drive, pros top drivers. Não se esqueçam que toda quarta-feira tem live pra responder as dúvidas de vocês aqui no YouTube. E quem quiser comprar um carro zero quilômetro, não se esquece também de se inscrever na lista de ajuda do top drive, que a gente consegue os melhores negócios na região de vocês. Feito, valeu, até a próxima, tchau.